É que um mundo todo vivo tem a força de um inferno. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Minha luta mais primária pela vida, mais primária, ia se abrir com a tranquila ferocidade devoradora dos animais do deserto. Eu ia me defrontar em mim com um grau de vida tão primeiro que estava próximo do inanimado. No entanto, nenhum gesto meu era indicativo de que eu, com os lábios secos pela sede, ia existir. Só depois é que me ocorreria uma frase antiga que tolamente se gravara há anos na minha memória. Apenas o subtítulo de um artigo numa revista e que eu terminara por não ler. Perdida no inferno abrasador de um cânion, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Nada me fazia supor ao que eu ia, mas é que nunca fui capaz de perceber as coisas se encaminhando. Todas as vezes que elas chegavam a um ápice, me parecia com surpresa um rompimento, explosão dos instantes. Com data e não a continuação de uma ininterrupção. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que eu era? Era o que os outros sempre me haviam visto ser e assim eu me conhecia. Não sei dizer o que eu era, mas quero ao menos me lembrar. O que estava eu fazendo? Eram quase dez horas da manhã e há muito tempo meu apartamento não me pertencia tanto. No dia anterior, a empregada se despedira. O fato de ninguém falar ou andar e poder provocar acontecimentos alargava em silêncio esta casa onde em semi-luxo eu vivo. Atardava-me à mesa do café. Como está sendo difícil saber como eu era? No entanto, tenho que fazer o esforço de pelo menos me dar uma forma anterior para poder entender o que aconteceu ao ter perdido esta forma. Eu me atardava à mesa do café fazendo bolinhas de miolo de pão. Era isso. Preciso saber. Preciso saber o que eu era. Eu era isto. Eu fazia distraídamente bolinhas redondas com miolo de pão. E minha última e tranquila ligação amorosa dissolvera-se amistosamente com o afago. Eu ganhando de novo o gosto ligeiramente insípito e feliz da liberdade. Isto me situa? Sou agradável, tenho amizades sinceras e ter consciência disso faz com que eu tenha por mim uma amizade aprazível. O que nunca excluiu um certo sentimento irônico por mim mesma, embora sem perseguições. Mas, como era antes o meu silêncio, é o que não sei e nunca soube. Às vezes, olhando um instantâneo tirado na praia ou numa festa, percebia com leve apreensão irônica o que aquele rosto sorridente e escurecido me revelava. Um silêncio. Um silêncio e um destino que me escapavam. Eu, fragmento hieroglífico de um império morto ou vivo. Ao olhar o retrato, eu via o mistério. Não. Vou perder o resto do medo do mau gosto. Vou começar meu exercício de coragem. Viver não é coragem. Saber que se vive é coragem. E vou dizer que na minha fotografia eu via o mistério. A surpresa me tomava de leve. Só agora estou sabendo que era uma surpresa o que me tomava. É que nos olhos sorridentes havia um silêncio como só vi em lagos. E como só ouvi no silêncio mesmo. Nunca, então, havia eu de pensar que um dia iria de encontro a este silêncio. Ao estilassamento do silêncio. Olhava de relance o rosto fotografado. E por um segundo, naquele rosto inexpressivo, o mundo me olhava de volta, também inexpressivo. Este, apenas esse, foi o meu maior contato comigo mesma. O maior aprofundamento mudo a que cheguei. Minha ligação mais cega e direta com o mundo. O resto. O resto eram sempre as organizações de mim mesma. Agora sei. Ah, agora eu sei. O resto era o modo como, pouco a pouco, eu havia me transformado na pessoa que tem o meu nome. E acabei sendo o meu nome. É suficiente ver no couro de minhas valizes as iniciais GH e eis-me. Também dos outros eu não exigia mais do que as primeiras descobertas das iniciais dos nomes. Além do mais, a psicologia nunca me interessou. O olhar psicológico me impacientava e me impacienta. E é um instrumento que só transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído do estágio do psicológico. A GH viverá muito, quero dizer, viverá muitos fatos. Quem sabe eu tive de algum modo pressa de viver logo tudo o que tivesse a viver para que me sobrasse tempo de viver sem fatos. De viver. Cumpri cedo os deveres de meus sentidos. Tive cedo e rapidamente dores e alegrias para ficar depressa, livre do meu destino humano menor. E ficar livre para buscar a minha tragédia. Minha tragédia estava em alguma parte. Onde estava o meu destino maior? Um que não fosse apenas o enredo da minha vida? A tragédia, que é a aventura maior, nunca se realiza em mim. Só o meu destino pessoal era o que eu conhecia e o que eu queria. Em torno de mim espalho a tranquilidade que vem de se chegar a um grau de realização a ponto de se ser GH até nas valizes. Também para a minha chamada vida interior, eu adotara sem sentir a minha reputação. Eu me trato como as pessoas me tratam. Sou aquilo que de mim os outros veem. Quando eu ficava sozinha, não havia uma queda. Havia apenas um grau a menos daquilo que eu era com os outros. E isso sempre foi a minha naturalidade e a minha saúde. E a minha espécie de beleza. Só meus retratos é que fotografavam o abismo. Um abismo. Um abismo de nada. Só essa coisa grande e vazia. Um abismo. Ajo como o que se chama de pessoa realizada. Ter feito escultura durante um tempo indeterminado e intermitente também me dava um passado e um presente que fazia com que os outros me situassem. A mim se referem como alguém que faz escultura, que não seria um más se tivesse havido menos amadorismo. Para uma mulher, essa reputação é socialmente muito. E situou-me tanto para os outros como para mim mesma, numa zona que socialmente fica entre mulher e homem. O que me deixava muito mais livre para ser mulher, já que eu não me ocupava formalmente em sê-lo. Quanto à minha chamada vida íntima, talvez também tenha sido a escultura esporádica o que lhe deu um leve tom de pré-clímax. Talvez por causa do uso de um certo tipo de atenção a que mesmo a arte diletante obriga. Ou por ter passado pela experiência de desgastar pacientemente a matéria até gradativamente encontrar sua escultura imanente. Ou por ter tido, através ainda da escultura, a objetividade forçada de lidar com aquilo que já não era eu. Tudo isso me deu o leve tom do pré-clímax e de quem sabe que, escoltando os objetos, algo desses objetos virá que me será dado e, por sua vez, dado de volta aos objetos. Talvez tenha sido esse tom de pré-clímax o que eu via na sorridente fotografia mal-assombrada de um rosto cuja palavra é um silêncio inexpressivo. Todos os retratos de pessoas são um retrato de Mona Lisa. E é só o que posso dizer a meu respeito? Ser sincera? Relativamente sou. Não minto para formar verdades falsas, mas usei demais as verdades como pretexto. A verdade como pretexto para mentir? Eu poderia relatar a mim mesma o que me lisonjeasse e também fazer o relato da sordidez, mas tenho que tomar cuidado de não confundir defeitos com verdades. Tenho medo daquilo que me levaria a uma sinceridade. A minha chamada nobreza, que omito. A minha chamada sordidez, que também omito. Quanto mais sincera eu fosse, mais seria levada a me lisonjear tanto com as ocasionais nobresas como, sobretudo, com a ocasional sordidez. A sinceridade só não me levaria a me vangloriar da mesquinhez. Essa eu omito. E não só por falta de auto-perdão, eu que me perdoei tudo o que foi grave e maior em mim. A mesquinhez eu também a omito, porque a confissão me é muitas vezes uma vaidade. Mesmo a confissão penosa. Não é que eu queira estar pura da vaidade, mas preciso ter o campo ausente de mim para poder andar. Se eu andar. Ou não querer ter vaidade é a pior forma de se envaidecer? Não, acho que estou precisando de olhar sem que a cor dos meus olhos importe. Preciso ficar isenta de mim para ver. E é isso tudo o que eu era? Quando abro a porta a uma visita inesperada, o que surpreendo no rosto de quem está me vendo a porta é que acabam de surpreender em mim meu suave pré-clímax. O que os outros recebem de mim reflete-se então de volta para mim e forma a atmosfera do que se chama eu. O pré-clímax foi talvez até agora a minha existência. A outra, a incógnita e anônima. Essa outra minha existência que era apenas profunda era o que provavelmente me dava segurança de quem tem sempre na cozinha uma chaleira em fogo baixo. Para o que desse e viesse, eu teria a qualquer momento água fervendo. Só que a água nunca fervera. Eu não precisava de violência. Eu fervilhava o suficiente para a água nunca ferver nem derramar. Não, eu não conhecia a violência. Eu nascera sem missão. Minha natureza não me impunha nenhuma. Eu sempre tive a mão bastante delicada para não me impor um papel. Eu não me impunha um papel, mas me organizava para ser compreendida por mim. Não suportaria não me encontrar no catálogo. Minha pergunta, se havia, não era que sou, mas entre quais eu sou. Meu ciclo era completo. O que eu vivia no presente já se condicionava para que eu pudesse, posteriormente, me entender. Um olho vigiava a minha vida. A esse olho, hora provavelmente eu chamava de verdade, hora de moral, hora de lei humana, hora de Deus, hora de mim. Eu vivia mais dentro de um espelho. Dois minutos depois de nascer, eu já havia perdido as minhas origens. Um passo antes do clímax. Um passo antes da revolução. Um passo antes do que se chama amor. Um passo antes de minha vida. Que por uma espécie de forte irmã, ao contrário, eu não transformava em vida. E também por uma vontade de ordem. Há um mau gosto na desordem de viver. E mesmo eu nem saberia se tivesse desejado transformar esse passo latente em passo real. Pelo prazer, por uma coesão harmoniosa. Pelo prazer avaro e permanentemente promissor de ter, mas não gastar. Eu não precisava do clímax ou da revolução. Ou de mais do que o pré-amor, que é tão mais feliz que o amor. Quem sabe essa atitude ou falta de atitude também tenha vindo de eu, nunca tendo tido marido ou filhos, não ter precisado, como se diz, manter ou quebrar guilhões. Eu era continuamente livre. Ser continuamente livre também era ajudado pela minha natureza, que é fácil. Como e bebo e durmo fácil. E também, é claro, minha liberdade vinha de eu ser financeiramente independente. Da escultura, suponho, veio meu jeito de só pensar na hora de pensar. Pois eu aprendera só pensar com as mãos e na hora de usá-las. Também da escultura, intermitente, ficara meu hábito do prazer. Aqui, por natureza, eu já atendia. Meus olhos tanto haviam manuseado a forma das coisas, que eu furo aprendendo cada vez mais o prazer e enraizando-me nele. Eu podia, com muito menos do que eu era, eu já pude usar tudo. Exatamente como ontem, a mesa do café me bastava para formar formas redondas de miolo de pão, a superfície de meus dedos e a superfície do miolo de pão. Para ter o que eu tinha, eu nunca precisaria nem da dor, nem do talento. O que eu tinha não me era conquista, era dom. E quanto a homens e mulheres, que era eu? Sempre tive uma admiração extremamente afeituosa por hábitos e jeitos masculinos e sem urgência tinha o prazer de ser feminina. Ser feminina também me foi um dom. Só tive a facilidade dos dons e não o espanto das vocações. É isso? Da mesa onde me atardava porque tinha tempo, eu olhava em torno enquanto os dedos arredondavam o miolo de pão. O mundo era um lugar que me servia para viver. No mundo, eu podia colar uma bolinha de miolo na outra. Bastava justapô-las e sem mesmo forçar, bastava pressioná-las o suficiente para que uma superfície se unisse a outra superfície. E assim, com prazer, eu ia formando uma pirâmide curiosa que me satisfazia. Um triângulo reto feito de formas redondas, uma forma que é feita de suas formas opostas. Se isso me tinha um sentido, o miolo de pão e meus dedos provavelmente sabiam. O apartamento me reflete, é no último andar, o que é considerado uma elegância. Pessoas de meu ambiente procuram morar na chamada cobertura. É bem mais que uma elegância, é um verdadeiro prazer. De lá domina-se uma cidade. Quando essa elegância se vulgarizar, eu, sem sequer saber porquê, me mudarei para a outra elegância. Talvez, como eu, o apartamento tem penumbras e luzes úmidas. Nada que é brusco. Um aposento precede e promete o outro. Da minha sala de jantar, eu vi as misturas de sombras que preludiavam o living. Tudo aqui é a réplica elegante, irônica e espirituosa de uma vida que nunca existiu. em parte alguma. Minha casa é uma criação apenas artística. Tudo aqui se refere, na verdade, a uma vida que se fosse real não me serviria. O que decalca ela, então? Real, eu não entenderia, mas gosto da duplicata e a entendo. A cópia é sempre bonita. O ambiente de pessoas semi-artísticas e artísticas em que vivo deveria, no entanto, me fazer desvalorizar as cópias. Mas sempre pareci preferir a paródia e ela me servia. De calcar uma vida provavelmente me dava ou dá ainda. Até que ponto se rebentou a harmonia de meu passado? De calcar uma vida provavelmente me dava segurança exatamente por essa vida não ser minha. Ela não me era uma responsabilidade. o leve prazer geral que parece ter sido o tom em que vivo ou vivia talvez viesse de que o mundo não era eu nem meu. Eu podia usufruí-lo assim como também aos homens eu não os havia feito meus e podia então admirá-los e sinceramente amá-los como se ama sem egoísmos, como se ama a uma ideia não sendo meus eu nunca os torturava. como se ama uma ideia a espirituosa elegância de minha casa vem de que tudo aqui está entre aspas por honestidade com uma verdadeira autoria eu cito o mundo eu o citava já que ele não era nem eu nem meu a beleza como todo do mundo uma certa beleza era o meu objetivo eu vivia em beleza quanto a mim mesma sem mentir nem ser verdadeira como naquele momento em que ontem de manhã estava sentada à mesa do café quanto a mim mesma sempre conservei uma aspa à esquerda e outra à direita de mim de algum modo como se não fosse eu era mais amplo do que se fosse uma vida inexistente me possuía toda e me ocupava como uma invenção somente na fotografia ao revelar-se o negativo revelava-se algo que inalcançado por mim era alcançado pelo instantâneo ao revelar-se o negativo também se revelava a minha presença de ectoplasma fotografia o retrato de um côncavo de uma falta de uma ausência enquanto eu mesma era mais do que limpa e correta era uma réplica bonita pois tudo isso é o que provavelmente me torna generosa e bonita basta o olhar de um homem experimentado para que ele avalie que eis uma mulher de generosidade e graça e que não dá trabalho e que não roi um homem mulher que sorri e ri respeito o prazer alheio e delicadamente eu como o meu prazer o tédio me alimenta e delicadamente me come o doce tédio de uma lua de mel essa imagem de mim entre aspas me satisfazia e não apenas superficialmente eu era a imagem do que eu não era e essa imagem do não ser-se me acumulava toda um dos modos mais fortes é ser negativamente como eu não sabia o que era então não ser era a minha maior aproximação da verdade pelo menos eu tinha o lado avesso eu pelo menos tinha o não tinha o meu oposto o meu bem eu não sabia qual era então vivia com algum pré-fervor o que era o meu mal e vivendo o meu mal eu vivia o lado avesso daquilo que nem sequer eu conseguia querer ou tentar assim como quem segue a risca e com o amor uma vida de devassidão e pelo menos tem o oposto do que não conhece nem pode nem quer uma vida de freira só agora sei que eu já tinha tudo embora do modo ao contrário eu me dedicava a cada detalhe do não detalhadamente não sendo eu me provava que que eu era esse modo de não ser era tão mais agradável tão mais limpo pois sem estar agora sendo irônica sou uma mulher de espírito e de corpo espirituoso a mesa do café me enquadrava com meu hobby branco meu rosto limpo e bem esculpido e um corpo simples de mim irradiava-se a espécie de bondade que vem da indulgência pelos próprios prazeres e pelos prazeres dos outros eu comia delicadamente o meu e delicadamente enxugava a boca com o guardanapo esse ela GH no couro das valizes era eu sou eu ainda? não desde já calculo que aquilo que de mais duro minha vaidade terá de enfrentar será o julgamento de mim mesma terei toda a aparência de quem falhou e só eu saberei se foi a falha necessária só eu saberei se foi a falha necessária levantei-me enfim da mesa do café essa mulher não ter naquele dia nenhuma empregada iria me dar o tipo de atividade que eu queria o de arrumar sempre gostei de arrumar suponho que esta seja a minha única vocação verdadeira ordenando as coisas eu crio e entendo ao mesmo tempo mas tendo aos poucos por meio de dinheiro razoavelmente bem investido enriquecido o suficiente isso impediu-me de usar essa minha vocação não pertencesse eu por dinheiro e por cultura a classe a que pertenço e teria normalmente tido emprego de arrumadeira numa grande casa de ricos onde há muito que arrumar arrumar é achar a melhor forma tivesse eu sido empregada arrumadeira e nem sequer teria precisado de amadorismo da escultura se com minhas mãos eu tivesse podido largamente arrumar arrumar a forma o prazer sempre interdito de arrumar uma casa me era tão grande que ainda quando sentada à mesa eu já começara a ter prazer no mero planejar olhar ao apartamento por onde começaria e também para que depois na sétima hora como no sétimo dia ficasse livre para descansar e ter um resto de dia e de calma calma quase sem alegria o que me seria um bom equilíbrio com as horas de escultura eu aprendera a calma quase sem alegria na semana anterior eu me divertira demais frequentara demais tivera por demais de tudo que quisera e desejava agora aquele dia exatamente como ele se prometia pesado e bom e vazio dele eu faria o mais longo possível começaria talvez por arrumar pelo fim do apartamento o quarto de empregada devia estar imundo na sua dupla função de dormida e depósito de trapos malas velhas jornais antigos papéis de embrulho e barbantes inúteis eu o deixaria limpo e pronto para a nova empregada depois da cauda do apartamento iria aos poucos subindo horizontalmente até o seu lado oposto que era o living onde como seu própria fosse o ponto final da arrumação e da manhã leria o jornal deitada no sofá e provavelmente adormecendo se o telefone não tocasse pensando melhor resolvi tirar o telefone do gancho e assim estava segura de que nada me perturbaria como direi agora que já então eu começar a ver o que só seria evidente depois sem saber eu já estava na antessala do quarto já começava a ver e não sabia vi desde que nasci e não sabia não sabia dá-me a tua mão desconhecida que a vida está me doendo e não sei como falar a realidade é delicada demais só a realidade é delicada minha realidade e minha imaginação são mais pesadas decidida a começar a arrumar pelo quarto da empregada atravessei a cozinha que dá para a área de serviço no fim da área está o corredor onde se acha o quarto antes porém encostei minha murada da área para acabar de fumar o cigarro olhei para baixo treze andares caíam do edifício eu não sabia que tudo aquilo já fazia parte do que ia acontecer mil vezes antes o movimento provavelmente começara e depois se perdera dessa vez o movimento iria ao fim e eu não pressentia olhei a área interna o fundo dos apartamentos para os quais o meu apartamento também se via como fundos por fora meu prédio era branco com lisura de mármore e lisura de superfície mas por dentro a área interna era um amontoado oblíquo de esquadrias janelas cordames e enegrecimentos de chuva janela arreganhada contra janela bocas olhando bocas o bojo do meu edifício era como uma usina a miniatura da grandeza de um panorama de gargantas e cânions ali fumando como se estivesse no pico de uma montanha eu olhava à vista provavelmente com o mesmo olhar inexpressivo de minhas fotografias eu via o que aquilo dizia aquilo não dizia nada e recebia com atenção ensinada recebia o com que havia dentro de meus olhos nas fotografias só agora sei de como sempre estive recebendo o sinal mundo eu olhava o interior da área aquilo tudo era de uma riqueza inanimada que lembrava da natureza também ali poder-se ia pesquisar urânio e dali poderia jorrar petróleo eu estava vendo o que só teria sentido mais tarde quero dizer só mais tarde teria uma profunda falta de sentido só depois é que eu ia entender o que parece falta de sentido é o sentido todo momento de falta de sentido é exatamente a assustadora certeza de que ali há o sentido o que não somente eu não alcanço como não quero porque não tenho garantias a falta de sentido só iria me assaltar mais tarde tomar consciência da falta de um sentido teria sido sempre o meu modo negativo de sentir o sentido fora a minha participação o que eu estava vendo naquele monstruoso interior de máquina que era a área interna do meu edifício o que eu estava vendo eram coisas feitas eminentemente práticas e com finalidade prática mas algo da natureza terrível geral que mais tarde eu experimentaria em mim algo da natureza fatal saíra fatalmente das mãos das centenas de operários práticos que havia trabalhado canos de água e de esgoto sem nenhum saber que estava erguendo aquela ruína egípcia para a qual eu agora olhava com o olhar de minhas fotografias de praia só depois eu saberia que tinha visto só depois ao ver o segredo reconheci que já o vira joguei o cigarro aceso para baixo e recuei um passo esperando esperta que nenhum vizinho me associasse ao gesto proibido pela portaria do edifício depois com cuidado avancei apenas a cabeça e olhei não podia adivinhar sequer onde o cigarro caíra o despenhadeiro engolira o em silêncio estava eu ali pensando pelo menos pensava em nada ou talvez na hipótese de alguma vizinha me ter visto fazer o gesto proibido que sobretudo não combinava com a mulher educada que sou o que me fazia sorrir depois dirigi-me ao corredor escuro que se segue a área que se segue a área que se segue